O chefe do Estado-Maior do Exército Sírio-Livre, Selim Idris, foi destituído. O Conselho Militar Superior, que lidera a coalizão rebelde de combate ao governo de Damasco, decidiu por unanimidade nomear o general de brigada Abdel al-Ala Bashir para o cargo, sob argumento da necessidade de reestruturar o Estado-Maior e das dificuldades que a Revolução Síria enfrenta. Uma fonte da oposição síria, ouvida pela agência France Presse, contou que a principal crítica ao general substituído, que foi nomeado em dezembro de 2012, é a má distribuição de armas aos rebeldes, os erros, a negligência nos combates e o afastamento das preocupações dos insurgentes. O conflito na Síria, que dura quase três anos, já deixou mais de 130 mil mortos.